Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Gol 777. Com destino a Florianópolis, comandante Agenor e a sua tripulação, tenho o prazer em recebê-los a bordo. Para o que, Thais? Do voo, do voo, do voo. É da Gol, né? Em seguida daremos algumas instruções de segurança. Observem. Você foi reprovado, hein, filha? Meu, você não vai morar mais. Observem o que, amiga? A demonstração. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima dos seus assentos. E as dicas de segurança? Em gastos de despessorização da cabine, máscaras de oxigênio caíram automaticamente. Puxem uma das máscaras, coloquem-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça e respirando normalmente. Caso haja uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiramente em si, logo em seguida na criança. Esta aeronave possui luzes de emergência ao longo do corredor, no tempo e nas saídas. Estão localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e uma porta traseira. Que avião é esse? Onde é proibida a colaboração de... A traseira é onde fica? Onde fica a traseira? Onde fica a traseira? Onde fica a traseira? Informações adicionais estão contidas nos cartões colocados nos bolsos. Pela sua atenção, muito obrigada. Não, e as poltronas? E as poltronas? E as poltronas que plantou? As poltronas? As poltronas? As poltronas? Tem colete. Ah! Tem colete, pôrra. E cadê a traseira do piloto? Vai traseira do piloto. Tá bom. Você colou na prova, hein? Ó, mas a gente fazia isso aí quando? Não é porque tudo pode ser, hein? Pode é só apertar o botão e botar o troço. Agora você fala inglês. Esse tá fácil, me ajuda. É da pôr turma. Esse tá fácil, hein? Esse tá tudo rosa, amor. É a Lúcia? Sou eu. Se eu for? Se eu for? É para que eu também sou a João. Ai, Lúcia, avô. Ai, Lúcia, avô. Ouça ali. Mas não sacaneia! Não, não faz sacaneia! Faz um Pokémon nela! Faz um Pokémon! Vamos fazer uma estrela nessa! Faz um Pokémon! Pokémon é sacanagem! Pronto! Vai estrela! Vai estrela! Ae!